Muitas vezes o consumidor que tem plano de saúde não consegue realizar procedimentos determinados pelo médico ou tem a cobertura negada. Mas o que muita gente não sabe é que se o procedimento não está previsto no plano, mas é essencial ao consumidor, a empresa tem que custeá-lo. E é para falar mais sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo no quadro Espaço do Consumidor de hoje com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Uma honra estar aqui no nome do IBDEC. Quer dizer então que se a pessoa tem plano de saúde e tem um procedimento novo, por exemplo, um exame ou uma cirurgia que anteriormente não constava no contrato do plano, o plano tem obrigação de cobrir? Sim, funciona mais ou menos assim. Obviamente, quando se faz um contrato, não se prevê todas as novidades tecnológicas que vão acontecer na Justiça. É muito comum chegar no IBDEC, pessoas, por exemplo, teve recentemente um caso em que para combater aquele determinado tipo de câncer, existia um procedimento que afetava, era bem mais caro, claro, um procedimento novo, mas que ele afetava apenas aquela região. E o outro procedimento que é mais comum, ele afetava, ele podia afetar outras células do organismo. Só que aquela pessoa tinha feito transplante de pulmão, então se ela fizesse o tratamento comum, fatalmente ela teria problemas. Então o médico recomendou para aquela hipótese, tinha que ser esse tratamento específico, mais caro, e a liminar foi dada, a pessoa conseguiu fazer o tratamento. Eu quero dizer o seguinte, sempre vai depender de um relatório médico, da indicação, aí é relatório, o médico explicando os motivos, explicando, eu digo até para um juiz, não é só colocar o sítio e tudo mais, explicando para o juiz por que tem que ter a ver aquela cobertura, aí o plano é obrigado a custear. Isso nós estamos falando de uma situação mais, vamos dizer assim, de novidades, mas tem situações mais corriqueiras, mais simples, como por exemplo, tempo de internação. Às vezes o plano não autoriza. Isso é direito do consumidor também? Esses temas que nós estamos falando hoje aqui são súmulas ou decisões pacíficas no STJ, ou seja, a última instância do Tribunal Brasileiro que julga esses casos, aplicando ou não o Código de Defesa do Consumidor, já decidiu. Isso que eu falei há pouco já está pacificado lá e a outra situação é a seguinte, o plano não pode fazer restrição do tempo que você vai ficar internado. Isso era muito comum há poucos anos atrás. Com essa decisão do STJ, os planos já estão parando de colocar um tempo mínimo de internação e eu quero hoje avisar a todos os nossos telespectadores que não pode. Se você, por exemplo, sofreu um acidente, vai parar no hospital, custeado para o plano de saúde, o plano não pode falar, ó, Antônio, é só 15 dias do seu plano. Se o caso foi grave e demanda mais, o plano vai ter que custear o tempo que for necessário na sua internação. Às vezes o paciente precisa colocar uma prótese e aí o plano nega a cobertura dessa prótese. É direito do consumidor também a ter, por exemplo, situações como essa, ele tem direito a uma prótese, por exemplo? Então, é outra súmula nesse caso, falando o seguinte, o consumidor teve um problema de saúde, bom, teve lá uma amputação, alguma coisa do gênero e a prótese é o que restabelece a saúde dele. Nesse caso, mesmo se o plano não previa originalmente a prótese, nesse caso o plano tem que dar a prótese. Porque é como se fosse assim, o encerramento do ciclo do tratamento daquele primeiro problema que aconteceu. Então, aí está coberto. Uma outra situação muito parecida, Antônio, é obesidade mórbida. Você, por exemplo, faz um plano e o plano de saúde e de repente a pessoa precisa fazer uma redução de estômago. Se essa redução é porque a pessoa quer, o plano pode negar. Se o médico recomenda, olha, se essa pessoa não fizer, tem risco de morte por conta disso, 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 o plano tem que custear. Agora, também tem as situações que o plano fala assim, ah, não vou tratar de você não, porque você já tinha essa doença antes de contratar o plano. Ou seja, já era uma doença pré-existente. O plano tem direito de fazer isso com o paciente ou não? Em algumas situações o plano tem. Eu quero dizer o seguinte, o consumidor tem que agir com boa fé, assim como o plano também tem que agir com boa fé para ele. A boa fé é princípio do Código de Defesa do Consumidor. Vamos imaginar que você, consumidor, aderiu a um plano de saúde e não sabia de uma doença que você efetivamente tinha. Você não sabia. O plano aceitou. E depois, passado algum tempo, você tem que fazer algum procedimento relativo àquela doença. Você não sabia. O plano não provou que você tinha. O plano de saúde vai ter que honrar e cobrir os tratamentos. Aconteceu recentemente, num caso de redução de estômago. A pessoa já estava com sobrepeso e tal, mas não tinha a necessidade de fazer a redução. Depois teve um agravamento. Dentro ainda do prazo de carência, o médico falou, agora você tem que fazer. Agora é risco de vida. E aí, com uma simples notificação feita através do IBDEC, nesse caso, o plano terminou custeando o tratamento todo de redução do estômago. Aqui nas nossas entrevistas, o senhor sempre fala assim, olha, o consumidor tem que resolver primeiro administrativamente com o prestador de serviço. Claro, claro. Não resolvido, vai para órgãos fiscalizadores como o PROCON ou para a justiça. Mas hoje, o senhor já citou aqui umas três vezes justiça. STJ, inclusive decisão de primeira instância. Isso quer dizer o quê? No caso de plano de saúde, a gente não deve entrar em contato com o plano, já vai direto acionando a justiça, porque é uma questão de emergência aí? É, exatamente. É porque é o seguinte, quando normalmente você tem uma recusa no atendimento e vai, você está precisando daquele atendimento na hora, não dá tempo de marcar uma audiência no PROCON, esperar geralmente para 30 dias e esperar o resultado para fazer o exame. Então, você já pega a negativa, não conseguiu com o plano, é eliminar já na justiça. São várias as hipóteses que isso acontece, tem uma outra que, se der tempo, eu vou falar rapidinho, quando você é obrigado a pagar um tratamento, porque naquele local não tinha cobertura do plano, você tem direito a esse reembolso também. Muito obrigado, até semana que vem. Até quinta-feira, se Deus quiser.